Salve, salve, boa tarde. Hoje a gente está aqui na nossa aula número 9 do Quilombo Bilingue, nossa aula de inglês ISP, que é o inglês específico, né? A gente chama também de inglês instrumental e tem alguns cursos que chamam de inglês técnico, né? Então, o inglês instrumental ou inglês técnico é um inglês voltado para finalidades específicas na língua inglesa. Então, a gente está falando hoje sobre avaliações escritas, né? Por exemplo, provas de mestrado, provas de doutorado, concursos, enfim. E aí, as pessoas que não podem acompanhar ao vivo, por ser no horário comercial, assistem as gravações pela plataforma do YouTube, né? A gente tem uma playlist lá, onde as aulas de básico, as aulas de ISP, né? Que é o instrumental, e também as aulas de conversa, né? De conversação ficam gravadas, né? A gente sempre grava as aulas e ficam lá na plataforma, tá certo? Então, mesmo que você não possa acompanhar ao vivo, não tem problema nenhum, porque você pode ir fazendo, né? As aulas dentro da sua disponibilidade, conforme você for tendo, né? um tempo disponível, e aí você volta e acompanha, né? Eu coloquei aqui na mensagem os links que são importantes, né? Então, o primeiro link é a lista de presença, né? A lista de presença é um link importante, porque ele me ajuda a acompanhar a participação. Então, hello, Fernanda, good afternoon, boa tarde, seja bem-vinda. E aí, pelo link de presença, né? Eu consigo acompanhar as dúvidas, monitorar o que o pessoal está precisando. O segundo link é o link das aulas gravadas no YouTube, estou colocando aqui, aulas gravadas no YouTube. Então, esse link é bacana também para você poder saber onde nós paramos, o que a gente estava vendo. O terceiro link é da plataforma Google Sala de Aula. Essa plataforma, gente, também serve como aplicativo, né? Você pode baixar esse... essa Google Classroom, que tem... se você tiver com um aparelho em inglês, vai se chamar Google Classroom. Se o teu telefone estiver em português, vai aparecer como Google Sala de Aula, tá bom? E aí, você vai definir lá se você quer receber notificações por e-mail, pelo aplicativo, enfim. Você vai definir como que vai funcionar o seu Google Sala de Aula, ok? Além disso, outro link que é importante para a gente é o link dos materiais. Deixa eu colocar aqui, ó, o link dos materiais, tá escrito aqui, ó, Course Materials. É um link com todos os materiais do nosso curso. Então, é bem legal porque você não precisa ter o trabalho, né? De ficar procurando em lugar nenhum, né? Então, o material nosso, ele é todo gratuito, né? Conforme tá escrito lá na... na fichinha, né? De matrícula. Então, o material é gratuito, você pode baixar, né? Tanto os livros como os CDs e os áudios também, né? A gente tá agora, né? Lendo um artigo, um artigo jornalístico, né? De uma matéria, pra gente ver, né? Como a gente pode mapear a leitura de um texto em inglês, né? O que a gente tá fazendo nesse momento. Eu já vou colocar o link aqui dos textos, mas antes, eu vou terminar aqui de explicar, né? Quais são esses links importantes. Então, pronto. Vou colocar aqui, ó, material gratuito. Pronto. Então, eu botei aqui, link do material, link do Google Sala de Aula, que também pode ser o aplicativo, link das aulas gravadas no YouTube e o link da lista de presença. Então, esses são os quatro links que são importantes, né? A gente ter, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui fixar esse link. Pronto. Acho que agora foi. Pronto. Eu coloquei aqui. Agora sim, tá fixado. E aí, esses são os quatro links que são importantes pra gente, pra gente sempre estar dando uma olhada, sempre estar voltando, pra que a gente não perca nada, né? Que a gente não perca nenhuma informação que for dada nas aulas. Então, basicamente, né? O mais positivo aqui, né? De tudo, é que você não precisa, necessariamente, acompanhar as aulas ao vivo. Então, isso facilita bastante. Agora eu vou dar uma olhada, ó. Vou abrir aqui o material que eu falei, que a gente tá acompanhando, né? Da aula passada. Então, quando você baixa aqui, Course Materials, Materiais do Curso, nessa turma de agora, que é a turma de 3 e meia, a gente viu esse material aqui, ó. Tem três apostilas, até. Eu coloquei três apostilas pra gente acompanhar. A primeira delas, Inglês para Leitura Instrumental. A segunda, Inglês Instrumental. E a terceira, você tem que fazer o download dela, né? Porque ela tá em PDF, nesse terceiro link aqui. Você pode baixar pra acompanhar também. Tá certo? E aí, a gente deu uma olhada nesse artigo aqui que eu falei, ó. Esse texto que tá aqui embaixo. Mas hoje eu vou abrir a apostila, ó. Inglês para Leitura Instrumental. Então, vou compartilhar a tela, pra vocês poderem acompanhar. E aí, quem quiser baixar diretamente, o link é esse aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui no chat o link direto pra essa apostila. Esse aqui. Tá bom? E a apostila tá aqui em PDF. Eu vou compartilhar, só pra mostrar, né? Como que funciona esse modelo de curso. Qual é a proposta dele. Então, basicamente, a proposta de um curso de Inglês Instrumental é que a gente consiga fazer avaliações, né? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui já. Ah, agora sim. Que a gente consiga fazer avaliações escritas, né? Avaliações de concurso, né? Então, a leitura e a interpretação de texto. Então, a gente dá uma olhada aqui nos conceitos básicos. Então, ó. Qual é a dificuldade, né? Que as pessoas têm, em geral, né? Pra ler em inglês, né? Porque o alfabeto é o mesmo, né? Diferente, por exemplo, do russo, né? Do chinês, que os caracteres, né? Os símbolos, eles são completamente distintos dos nossos e não dá pra identificar qual o som cada símbolo produz, né? Então, o inglês tem essa facilidade de usar o mesmo alfabeto que a língua portuguesa, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto que facilita nos estudos. Segundo ponto, né? Dá pra você fazer um curso estruturado, que é o que a gente faz aqui. E como que esse curso tá dividido, né? Então, a gente tem aqui, ó. Técnicas de leitura. Por isso que eu mostrei já um link ali de um texto. Tem palavras cognatas e falsas cognatas que são muito importantes que a gente leia, que a gente estude, que a gente conheça pra gente poder se aprofundar. Outro ponto. Palavras que são formadas por sufixo, por prefixo e às vezes por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, vale a pena a gente conhecer que prefixos são esses da língua inglesa, né? Quais são os sufixos? O que eles significam? De onde eles vêm, né? Quando você conhece isso, fica muito mais fácil, né? De aprender o idioma. Perfeito? E aí, gente, na quarta parte, a sintaxe, a estrutura frasal, como que ela se organiza no inglês? Isso aqui é uma ótima notícia pra nós também, que o inglês tem a mesma organização do português. Ou seja, nas frases são sujeito, verbo e objeto. Mesma sequência, não muda, né? Então, a organização da língua inglesa é a mesma da língua portuguesa. A única diferença que eu acho que vale a pena, né? A gente falar é que tudo que qualifica uma palavra vem antes no inglês e não depois. Então, por exemplo, adjetivos, né? Eles qualificam. Então, se eu quero falar que o Brasil é um país grande, né? Eu não vou dizer country, que é país, big, que é grande. Não é assim que se fala país grande em inglês. Não é country, big. É o contrário. O adjetivo, o que qualifica o inglês, vem na frente. Então, país grande, em vez de ser country, big, é big country, por exemplo, né? Então, só esse cuidado que a gente tem que ter, que algumas coisas mudam. Por isso que está aqui blocos de linguagem. Esse é um exemplo. Quando você tem uma palavra qualificando outra, a que qualifica sempre vem na frente, né? Esse é um exemplo do bloco de linguagem do inglês, tá? Se surgir pergunta, é só levantar a mão, tá? Eu botei o microfone porque quando a pessoa entra no Meet, ela já entra com o microfone ativo. Aí, para não interromper uma explicação, eu libero o microfone depois. Mas dá para levantar a mão e dá para escrever aqui no chat. Aí, se surge qualquer dúvida, eu respondo, ok? A mesma coisa para quem está assistindo gravado, né? Que não pode fazer pergunta ao vivo, naturalmente, né? Já que é uma gravação. porém, você pode usar esse link que eu coloquei aqui, que é o link do Google Sala de Aula, né? Que é essa plataforma onde eu e mais três outros professores estão lá de plantão para tirar as dúvidas da turma, tá bom? Não sei se alguém tiver dúvida de como usar o Google Sala de Aula, é só clicar nesse link aqui que eu botei no chat. e nesse link já vai abrir a plataforma Google Sala de Aula direto e você consegue fazer seu usuário, acessar a plataforma, né? Tudo direitinho. Tá bom? Vamos lá. Próxima. A terceira, a quinta coisa, né? Que é a prática. O único jeito de aprender a ler em inglês é lendo inglês. Você tem que forçar a barra, se forçar a ler. Por isso que eu já coloquei texto aqui para a gente olhar hoje, né? Mesmo sendo uma aula ainda introdutória, né? A gente está apresentando esse modelo de curso, né? O inglês instrumental ou o inglês técnico ele não é muito conhecido no Brasil, né? Porque falta informações sobre isso, né? A gente não tem informações sobre como funciona um inglês para leitura, né? Não se fala muito sobre. Então, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer essa troca, vai fazer essa promoção, vai fazer essa reflexão sobre como a língua está organizada. Perfeito? E aí, o que mais que a gente vai fazer, né? Olha só. Vou te mostrar aqui o que mais que vai trazer nessa proposta. Vai trazer esse trabalho das técnicas que eu estava explicando aqui nesse quadrinho, né? Skimming e scanning e dedução lógica. O que é esse tal de skimming, né? essa palavra é tão diferente. Skimming quer dizer leitura dinâmica. Quando você só passa o olho rapidinho ali no texto. Na verdade, você não está lendo detalhadamente, você está só pegando a ideia geral, né? E essa leitura dinâmica é mais para você pegar informações em geral, por exemplo. O título, o autor, o que aquele texto quer dizer, informações gerais, né? Então, vamos fazer uma prática, né? Rapidinho aqui. Vou colocar um texto, né? Olha só. Você vai pegar duas coisas. Do que que trata o texto e qual é o conhecimento prévio do assunto. Então, isso é o que eu preciso prestar atenção quando eu estou fazendo uma leitura rápida nesse esquema do skimming. porque eu vou conseguir fazer uma curadoria daquele texto, né? Vou pegar aqui, ó. Antes de ir para o scanning, eu vou dar um exemplo aqui. Já comentei esse exemplo que é a notícia que está lá no nosso caderno, né? Deixa eu abrir aqui o link e vou botar o link aqui no chat também. É um documento em PDF de uma notícia. E aí, a ideia é tentar pegar qual é o assunto dessa notícia, né? Ah, deixa eu ver. Ele não foi em forma de texto. Foi em forma de título. Deixa eu pegar aqui o texto de novo para colocar no chat. E quem estiver acompanhando pela gravação é o link que está lá no caderno virtual. Tá bom? É... Pronto. Já peguei aqui. Consegui copiar. Estou colocando no chat esse texto aqui é o exemplo que a gente vai usar para o skimming, né? Então, eu vou abrir também esse texto e vou compartilhar a tela. Pronto. Já estou compartilhando. Então, olha só. Tem aqui esse texto. E aí, digamos que eu não tenha a menor ideia do que esse texto está falando. deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Esse aqui é o texto. E aí, eu olho para esse texto e não tenho noção do que ele trata. Então, eu preciso ver se eu tenho algum conhecimento prévio sobre o texto. Como é que eu faço isso, né? Então, vou dar um... um zoom aqui no primeiro parágrafo. E aí, já vem a primeira reflexão, né? Que é fundamental... quando a gente fala de inglês para a leitura. É o quê? Eu começar pelo que eu sei. O que eu sei aqui, né? O que dá para eu entender aqui? O que dá para eu identificar? Tem alguma coisa, né? Nesse texto que eu conheço. Número, pessoa, palavra, assunto, né? Dá para ter uma ideia se está falando de comida, de receita, de esporte, geografia, culinária, viagens, só de bater o olho, né? A gente não está lendo, a gente está só dando uma pincelada aqui, né? Eu não li nenhuma frase, estou só olhando, olhando, né, o texto. Isso que é o skinning. Você está vendo o texto, mapeando e tentando entender duas coisas. Do que que trata e se eu tenho algum conhecimento prévio. Esse exemplo aqui. Alguma ideia do que que esse texto trata? Mesmo sem a gente se aprofundar nas palavras? Liberei o microfone e o chat está aberto, se preferir falar pelo chat. Oi, Humberto, boa tarde, tudo bem, querido? Salve, salve, Lúcia, boa tarde. Obrigada pela sua alegria, cara sempre alegre, obrigada pela iniciativa, isso é muito importante, foi o que você falou no vídeo. Realmente, o curso de inglês não é para todo mundo ainda no Brasil, né? Sim, infelizmente não, está muito elitizado ainda. É, mas a gente chega lá. É, nesse, eu não vou tomar muito tempo, nesse texto aí, acredito eu que esteja falando do presidente, né? Quer dizer, o ex-presidente, que agora é candidato dos Estados Unidos. Eu não sei se é uma biografia dele, acredito eu que seja. Maravilha. Então, aqui você já traz algo incrível, né? Que muita coisa é texto, né? Então, tem uma foto aqui que ajuda bastante. Então, só da gente conhecer essa figura, a gente já consegue entender que é sobre o Trump. Então, já é uma coisa que vem rápido, né? Quer ver um outro detalhe que vem rápido? Quando essa notícia foi publicada? Alguém sabe? Julho de 2024, ou seja, pouco tempo, 18 de julho de 2024, esse ano ainda, né? Exatamente. Então, a gente pode ver que ali, primeiro vem o dia, depois o mês, e depois o ano. O que isso significa, né? que essa notícia vem de um canal europeu, né? Como é que eu sei disso, né? Porque no inglês americano, primeiro vem o mês, depois vem o dia, e por último vem o ano. Então, essa data, inglês americano, estaria escrita assim, ó, july, 18, 18 de julho, aí uma vírgula, e o ano. Então, no formato norte-americano, estaria desse jeito aqui. Como está começando pela data, eu já sei que é uma notícia de um canal europeu, perfeito? Então, detalhe aqui, que já veio, né? E aí, ó, a Fernanda, ela colocou assim, tentativa de assassinato do Donald Trump, do Trump. Então, como é que a gente sabe, né? Assassinato. Tem alguma coisa aqui, alguma palavra, algum termo aqui, a gente passando o olho, mesmo sem ler todo o texto, a gente consiga visualizar que dá a entender que é sobre o atentado ao Donald Trump, o que pode ajudar a gente? na primeira data, está ali, em cinco, é porque está muito pequenininho, né? Sim. Não sei o quê, assassinato, assassinato, aí, ó, aí, ó, isso, aí, ó. Ah, boa, está aqui, né? É, está aí, está aí, o presidente, acho que é o ex-presidente, né? Aí está escrito ali, assassinato, eu não sei nem como é que é isso que fala, porque eu falo muito pouco, né? Eu leio mais do que falo, então, esse é o meu problema, tá, Humberto? Mas vamos lá, então, está aí a palavra. Maravilha, mas essa, essa é a nossa aula de três e meia, né? É justamente a aula de inglês para leitura, o foco aqui é justamente leitura de texto, compreensão, então, para conversar, para falar, a gente tem uma turma, às duas horas, que é a turma de básico, e às cinco, de conversation, que é de conversação, para a galera que já fala, já entende e quer praticar, né? Então, quando a gente olha, assim, o texto, mesmo que eu nem saiba como se fala essa palavra, como se lê, ela parece muito, né, com assassinato, assassin, aí, né, se eu não sei a pronúncia, eu vou ler como assassination, né? Mas, a gente fala assassination, né? Então, esse termo assassination, é justamente assassinato mesmo, e attempted, quer dizer tentativa, então, attempted assassination, tentativa de assassinato, mas aqui eu já estou lendo, né, mas a ideia não era a gente ler, era só a gente passar o olho, então, passando o olho, a Fernanda viu ali assassination, e falou, ó, isso aí é tentativa de assassinato, então, essa é a ideia do scheming, né? Você só dá uma, um panorama no texto, você dá uma passada de olho no texto, e tenta depreender o que que você percebe, e o que que você já sabe, o que que você já tem de conhecimento prévio daquele assunto, perfeito? Então, isso aqui é o que a gente acabou de fazer agora, e aí, a gente respondeu essa pergunta, né, que está aqui no, na nossa apostila, vou até voltar para lá, vou voltar para a apostila, só abri o texto para a gente fazer essa prática aqui, rapidinha, mas olha o que que diz a nossa apostila, né, o nosso material, estava dizendo assim, do que que se trata, e qual é o nosso conhecimento prévio do assunto, isso aqui é muito legal, por quê? Porque sinaliza para a gente, que um dos pontos mais importantes para eu aprender uma língua, é eu ter conhecimento geral, ou seja, se eu sou uma pessoa que lê, se eu sou uma pessoa que se informa, se eu sou uma pessoa que ouve notícias, eu já vou estar familiarizado com esse conteúdo, mesmo que eu nem saiba quem é o Trump, mas se eu estou vendo TV, se eu estou consumindo informações, eu já vou ter visto a foto dele em algum lugar, então, conhecimento geral, é uma coisa que ajuda demais, nesse assunto, que é a leitura de um idioma qualquer, a gente está falando aqui do inglês agora, mas mesmo que fosse qualquer outra língua, conhecimento geral sempre vai te ajudar, então, aqui nesse ponto, a gente sempre dá a dica de podcast, não sei se vocês gostam, mas se gostarem, procurem podcast sobre assuntos de conhecimento geral, ou de assuntos que vocês curtam mesmo, mas estejam sempre absorvendo informações que façam sentido, blog, tem gente que curte também, blog, tem gente que gosta de vídeos curtos no YouTube, tem um canal chamado TED Talk, eu acho maravilhoso, TED Talk, são palestras de bolso, palestras pequenininhas, que vão de 4 minutos a 20, então, o que eu vou fazer com essas palestras? Eu vou assistir justamente para me interar de temas que eu gosto, então, para algumas pessoas, leitura de textos longos é muito complicada, a pessoa não tem tempo, não tem oportunidade, eu, por exemplo, tenho um filho de 5 anos, eu não consigo ter tranquilidade para parar e ficar lendo, a não ser quando ele está na escola, como agora, por exemplo, mas com ele em casa, dificilmente eu vou conseguir ficar parado, lendo, então, qual é a solução para isso? Absorver conhecimento em forma de vídeo, em forma de áudio, então, eu boto ali um podcast, fico escutando, ou então, eu boto um vídeo curto de um tema que eu gosto e vou também assistindo, isso também é se preparar para leitura de textos em outros idiomas, a questão do que se trata, no caso ali era sobre o Trump, qual é o nosso conhecimento prévio do assunto? A Lúcia já falou que a gente está num ano eleitoral nos Estados Unidos, isso é conhecimento prévio, ela sabe que está tendo uma eleição nos Estados Unidos, muita gente, por incrível que pareça, não sabe, por quê? Porque não se informa, não lê jornal, não vê TV, enfim, cada um vai ter suas razões, mas muita gente não sabe o que está acontecendo, e aí quando você não sabe, qual é a consequência específica, nesse caso de hoje, do nosso texto? Você vai olhar aquele texto e não vai ter a menor ideia de por que alguém está fazendo um texto sobre o Trump, e aí isso vai gerar um certo estranhamento, e esse estranhamento dificulta a leitura, isso já é um dado estatístico, quando um assunto é muito alheio para a gente, a gente tem uma dificuldade muito maior de se aprofundar nele, por isso que as pessoas que leem mais, assistem mais noticiários, conversam, se relacionam mais, são pessoas que acabam sendo mais desenvoltas, para navegar em conteúdos novos, textos novos, experiências novas, agora, quando você é muito, tem um repertório muito restrito, a um meio apenas, quando você entra em contato com novos meios, aquilo para você gera um estranhamento, um desconforto muito grande, por quê? Porque não faz parte da sua cultura estar diante de experiências diferentes, e aí você fica sem chão, você fica ali sem saber como é que você se ambienta naquele conteúdo novo, seja ele um vídeo, seja ele um texto, como a gente está fazendo aqui, você fica ali muito melindroso, fica meio que desconfiado, suspeito, enfim, então é muito importante essa abertura, então esse é o exercício que a gente fez com skinning, que é essa análise, sem se aprofundar no texto, agora vamos fazer a segunda prática, que é a prática de scanning, a prática do scanning, ela é um pouquinho mais profunda, porque ela já se chama leitura, é uma leitura panorâmica, em busca de informações específicas, já fizemos um exemplo aqui, quando eu perguntei quando o texto foi publicado, a gente estava fazendo uma atividade de scanning, por quê? se eu pergunto, quando foi publicado, a gente vai olhar para o texto procurando o quê, né? Provavelmente a gente vai procurar ou um ano, ou um mês, ou um dia, ou um dia da semana, mas alguma coisa que me sinalize tempo, então eu já estou olhando para o texto com uma intenção específica, então esse movimento já é escanear, scanning, já é escanear o texto em busca de informações específicas, então, um exemplo que está aqui, numa prova, você lê primeiro as perguntas, depois procura a resposta no texto, sem ler o texto inteiro, tem gente, por exemplo, que não tem essa informação, e começa a ler o texto todo, para depois procurar as respostas, ou seja, ela leva muito mais tempo, para fazer uma avaliação, percebe? Então vamos fazer esse mesmo exercício, prática rápida, sem ler o texto todo, encontre quando o primeiro iPhone foi lançado, só que em vez disso aqui, vamos usar esse texto que a gente já fez agora, que eu acho que é um texto que já está mais fresquinho, está falando de um tema atual, deixa eu voltar aqui para ele, vou compartilhar novamente, pronto, então, eu vou pedir uma informação específica desse texto, mas algo que não exige, um conhecimento profundo da língua inglesa, algo que você consiga perceber, olhando, deixa eu dar um zoom aqui, pronto, eu vou sair do título, e vou me concentrar aqui nessa, nessa parte aqui, pronto, e aí, eu faço uma pergunta específica, sobre, o que o texto está falando, então, por exemplo, quer ver? Eu pergunto assim, a que distância, a que distância, o atirador estava, do Donald Trump, no momento do atentado, e aí, a que distância o atirador estava? Alguma ideia? 130 metros? Não, não sei se é 130, 1,30 de frente, no front, é isso? É, 130, perfeito, então, como é que eu encontro, né, essa informação? se eu estou procurando distância, então, eu tenho que achar lá o quê? Ou centímetro, decímetro, metro, quilômetro, mas tem que ser alguma coisa, que seja unidade e distância, né, então, apareceu ali, meters, que parece a palavra metro, então, eu já deduzo, que aquilo ali é metro, então, se tem o número 130 na frente, então, provavelmente, é 130 metros, perfeito? Então, essa é a ideia, né, é a gente procurar informações pontuais no texto, isso que é o que a gente chama de scanning, né, então, a gente tem o scanning, que é bem simples, como esse que a gente fez agora, mas tem também o scanning, que busca informações mais aprofundadas, por exemplo, nesse caso mesmo, né, desse texto aqui, eu posso perguntar uma coisa mais difícil, que exija um conhecimento maior, por exemplo, quem está sendo questionado sobre o assassinar, a tentativa, né, de assassinato do Donald Trump, para eu responder isso, eu já preciso ter algum tipo de de capacidade, né, de informação, de letramento, melhor, algum tipo de letramento em língua inglesa, para eu saber quem está sendo questionado sobre essa tentativa de assassinato dos homens do Donald Trump, e aí, alguma ideia de quem está sendo questionado? Olhando aqui essa tela, o serviço secreto? É, o serviço secreto, é. É isso aí, olha lá, secret service is facing questions, facing, né, quer dizer, encarando, né, enfrentando, então, ele está enfrentando questionamentos, questions, after the attempted assassination, por quê, né, a pergunta é, como é que um cara conseguiu chegar tão perto e ninguém vê, né, ninguém sabe que ele estava ali, então, eles estão sendo questionados por isso, né, então, maravilha, então, essa é a tarefa do scanning, e isso é interessante, por quê? Se eu identifico quando eu estou diante de uma situação de scanning, eu não vou perder tempo lendo o texto inteiro, igual agora, quando eu perguntei qual era a distância que o atirador estava do Trump, ninguém ficou lendo as palavras lá em cima, a data, olhando para a foto, a gente foi direto aonde estava informação sobre distância, né, então, essas duas habilidades de leitor que a gente está comentando hoje, o scanning e o scanning são fundamentais fundamentais para a gente poder ler um texto, né, porque se a gente não tiver essas habilidades de leitura, a gente fica realmente perdido, sem conseguir localizar as informações de um texto, então, vamos fazer uma atividade rapidinha de scanning, deixa eu pegar aqui o link e vou compartilhar a tela, então, está aqui, pronto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, ah, legal, acho que vai funcionar, pronto, peguei aqui um texto, todo inglês, e aí, uma pergunta sobre ele, que eu compartilhar aqui com vocês, esse aqui é o texto, tem aqui algumas imagens e perguntas, então, estou dando um zoom aqui, a qualidade da imagem não está muito boa, mas está escrito assim, leia os textos, a seguir para marcar a alternativa correta, então, a beautiful generosity, proportion, suit, um monte de coisa, e aí tem aqui as figuras, uma, duas, três, várias figuras, e aí, no final das figuras, aparece assim, os sofás anunciados no texto tem aproximadamente, aí tem letra A, deixa eu dar um zoom aqui, 50% de poliéster, 50% de algodão, 49% de poliéster, 51% de algodão, 54% de poliéster, 46% de algodão, ou 46% de poliéster, e 54% de algodão, então, a pergunta é, onde eu vou encontrar, essa informação, sobre percentual, de poliéster, e de algodão, ó, nas figuras aqui, eu não estou encontrando símbolos, nem de percentual, nem palavra algodão, nem poliéster, então, só sobrou a apresentação, que está aqui em cima. Então, isso é o scanning, né, eu vou encontrar a resposta diretamente procurando algo muito específico, E aí, A, B, C, ou D, alguma ideia? Ó, Os sofás anunciados no texto tem aproximadamente, hum, letra C, a Fernanda falou que é C, né, a letra C está dizendo, 54% de poliéster, e 46% de algodão, show, vamos lá em cima conferir, Ah, isso aí, ó, 54% de poliéster, 46%, mesmo que eu não saiba que cotton é algodão, como 54% já é o poliéster, que é muito parecida a palavra, só sobrou algodão, então, eu até aprendo, né, que algodão é cotton, percebe que você, até mesmo fazendo uma atividade, você ainda aumenta o seu repertório de vocabulário, por isso que eu falei que quanto mais você se expõe a textos, vídeos, conteúdos, informações, maior vai ficar o seu repertório, você consegue se aprofundar melhor, né, então, essa é a, é a dica, né, é a chave aqui, perfeito, próxima pergunta, são duas, número dois, o catálogo oferece entrega em domicílio, eita, agora, agora aprofundou, e aí tem a letra A, sim, ela custa 100 libras, B, sim, a entrega é grátis, C, o catálogo não oferece serviços de entrega, e a letra D, sim, mas o preço do serviço de entrega é desconhecido, caramba, e agora, aqui, eu tenho que conhecer, né, ou a palavra entrega, ou a palavra serviço, alguma coisa assim, para eu poder chegar lá, o textinho está aqui, então, essa introdução aqui, então, tudo que eu preciso saber, tem que estar aqui, porque as outras, está dando detalhes de cada modelo, valores, quantos acertos, que eu entendi, aí ele entrega, assim, a domicílio, aí tem um custo aqui, né, no caso, não está dizendo qual custo, mas assim, entrega a domicílio, com determinado custo, eu acho que é isso, e onde que você, o que que você viu aqui, para dar essa ideia, de que eles entregam? Então, não sei falar direito não, tá, Humberto, mas vamos lá, for general doméstico, no caso, seria na sua casa, home delivery, home, então, delivery, home casa, entrega. Maravilha, a palavra delivery, delivery, a gente, essa palavra vem muito naquelas caixas de pizza, né, que a gente pede, aí está lá delivery, então, é uma palavra que já faz parte do nosso repertório, principalmente, depois do iFood, né, todo mundo que já pediu. Agora, avalable, seria no caso, fazer uma avaliação do valor, é isso, não sei, acredito que... Parece, né, é verdade, essa palavra, available, ela parece com avaliação, parece com alguma coisa, com avaliar, mas, na verdade, available, quer dizer disponível em inglês, disponível em inglês, available, home delivery available, bom, delivery, você sabe que é entrega, available, acabamos de ver que é disponível, e home, é o quê? Home, é engraçado que essa palavra lembra muito casa, mas não é, né, nesse caso aí, né? É isso mesmo, é casa. É casa, mas a ideia, para mim, é house, sempre, aí é por isso que confunde essa coisa do inglês, que hora é house, né, house seria house, e home, então, mas eu acho que você está usando uma técnica muito interessante, que você está fazendo a gente ligar uma coisa com a outra, e ver que o texto, a palavra muda de acordo com a dinâmica, não sei, com a escrita, não sei. Exatamente, exatamente isso que acontece, né? E aí você falou uma coisa bem bacana, que house é que é casa, né? home tem uma ideia que leva, traz uma conotação afetiva, né? Quando a gente fala home, tem até aquela frase que é famosa, home sweet home, né? Que é o lar doce lar. Home é mais ligada ao lar, a nossa casa. E house é qualquer casa. Não tem essa conotação do afeto envolvida, né? Então, as lojas perceberam, né? Que usar a palavra home trazia o cliente para mais perto. Então, todas as lojas hoje usam, né? O home. Então, muito bem pontuado. Então, aqui, a gente sabe, né? Se tem a palavra delivery, eles entregam. Agora, falta a gente entender se é gratuito, se é... cadê? Se eu ver lá as opções. Daquela parte, from fine city course. E seria entrega sem custo. Ah! Ali depois do codon. Codon, codon, sei lá. Boa, muito bem. Ah, é verdade. É mesmo. Ela falou from fine city course. Hum, boa. Tem aqui, ó, algumas palavras que parecem com palavras do português. E aqui já é um assunto que a gente até apareceu ali já na apresentação do curso, que são os cognatos, né? Uma língua, ela tem os cognatos e os falsos cognatos. O que que são esses cognatos, né? São palavras que se parecem com palavras nossas. E os falsos cognatos são palavras que se parecem, porém, não são a mesma coisa. Por exemplo, quando você vê a palavra banana no inglês, ela parece com o quê? Banana. Banana. com a fruta. Parece com a fruta banana, né? E é banana mesmo. Quando você vê, por exemplo, chocolate, parece bastante com chocolate e é chocolate mesmo. Só que, por exemplo, cushion, que está aqui no texto, lembra realmente a palavra custo. Só que cushion quer dizer almofada. Cushion, né? Cushion é almofada. Aquela palavra fillet ali lembra alguma coisa como filé, aparece até com filé, filled, mas quer dizer fill é preencher, a almofada é preenchida com foam. Foam quer dizer espuma. É uma almofada preenchida com espuma. Então, essa que é, e aí tem a palavra sit, que é o verbo sentar, pode ser a palavra sento. Então, essa almofada onde você senta, nesse sofá, é preenchida com espuma. É isso que ele está falando ali. Ou seja, ele não falou exatamente do valor dessa entrega. Ou seja, eu ainda não sei quanto ela custa. E na primeira frase, ele falou beautiful and generously proportioned suits. Ou seja, beautiful não é preço. Generous também não é preço. Proportion não é preço. Suit não é preço. E eu acho que será que não tem o valor aqui? Porque não tem dólar aqui, não tem... Embaixo tem os preços, mas é o preço do... de cada modelo, né, do... do sofá. Então, eu acho que não tem... Só se estiver lá embaixo. Deixa eu baixar aqui para ver se lá embaixo tem alguma coisa de valor. Para a gente entender quanto que eles cobram por essa entrega. Ah, acaba aqui, ó. Aqui termina o texto. Então, sei não. Vamos ver as opções. Letra A. Eu acho, Humberto, que iria fazer uma avaliação de entrega, no meu ponto de vista, que eu não... Tipo, vou fazer uma avaliação dependendo de onde você mora, tem uma taxa de entrega. Eu acho, né, eu iria interpretar assim. Ok, então, ó, tem alternativa aqui que já dá para a gente riscar o que a gente já viu que não é o caso, né, como vocês sinalizaram, tem a palavra delivery lá. Então, se tem a palavra delivery que a gente viu que é entrega, vocês falaram aí, essa opção que diz que ele não oferece entrega, cadê? É a letra C, né? O catálogo não oferece entrega. Essa aqui não pode ser, né, porque tem a palavra lá em cima, delivery, ele oferece sim. Available, disponível. Então, o catálogo não oferece entrega, essa não pode ser. Não é isso? Essa aqui, hoje, apagou. Deixa eu mudar a canetinha. Essa aqui é uma que apaga. é a temporária. Pronto, essa aqui não é temporária, não. Então, vamos riscar. É a D, o Humberto, é a D. Ah, então a C a gente já sabe que não é, e a C está dizendo que ele não oferece entrega. Então, já riscamos a C. Vamos lá. Próxima. Agora. É a letra A. A, sim, ela custa 100 dólares, 100 libras. Apareceu esse valor lá em cima, 100 libras? Não. Não, né? Não tinha, a gente olhou tudo, não tinha número lá. Então, a letra A, também não pode ser, porque não tinha nada de preço lá, de número. Então, não pode ser a A. A B, sim, a entrega é grátis. Tinha alguma coisa lá que sinalizava que era grátis. A gente conhece algumas palavras no português que indicam que é grátis. Vocês conhecem alguma dessas palavras? Free. É isso aí, boa. Quando uma coisa é grátis, normalmente, aparece a palavra livre, livre de custo, né? E livre em inglês é free. Tinha até um cigarro com esse nome. Não sei se ainda existe. Free, eu não fumo? Ah, free é livre. Livre de custos, né? Não tinha essa palavra free. Então, a letra B não pode ser também, porque ele não falou que é grátis. Só sobrou uma agora. Se a D estiver errada, não tem nenhuma alternativa certa. Está dizendo assim, sim, mas o preço do serviço de entrega é desconhecido. E aí, faz sentido essa? Desconhecido. Desconhecido quer dizer que ele não falou. Faz sentido, né? Porque ele não deu valor nenhum para a gente. Ele não falou de preço. Então, só pode ser a letra D. Perfeito. Então, esse é o trabalho do scanning. É quando você vai lá no texto, busca informações específicas para ter uma informação, um dado, né? Que você está buscando, mesmo sem necessariamente ler todo o texto. Então, isso é o que a gente acabou de fazer. Perfeito? Letra D. Agora, número 3. A poltrona grande custa 300, 232, 232 libras e 99 centavos. Antes, eu vou dar um print aqui nessa tela para o pessoal que acompanha a gravação depois poder fazer a correção lá na plataforma Google Sala de Aula. lembrando que o Google Sala de Aula funciona como link e também funciona como aplicativo do celular, tá bom? Eu tenho aqui no meu celular esse aplicativo, é bem legal porque eu não preciso de site para ver as aulas, para acompanhar as atividades, para dar recado para a turma. Então, é só você ir lá na lojinha do celular e escrever Google Sala de Aula. aí você vai clicar no link que eu coloquei ali e vai abrir a nossa turma para você no teu celular, ok? Bom, vamos entender essa pergunta número 3 aí. Eu já printei aqui a tela para o pessoal que vai acompanhar pela gravação, vai acompanhar depois e vou subir essa aula lá no nosso canal do YouTube, para quem não acompanhou ao vivo e quiser vir depois no seu tempo vago, no domingo, à noite, poder acompanhar. Perfeito, então estou apagando, pronto, já apaguei. Agora eu vou para a questão número 3, vamos lá, vamos ver o que ele quer saber aqui. Ah, ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Deixa eu ver quantas perguntas são. Ih, tem pergunta para... Nossa, são 10 perguntas, então, vai ficar para casa. Eu vou fazer mais uma, porque a nossa aula já está no fim, então, eu vou fazer vamos fazer juntos a 3 e aí para casa vai ficar a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Beleza? Vai ficar para dever de casa e aí, vou colocar esse dever de casa lá no Google Sala de Aula também, para quem não está ao vivo com a gente poder acompanhar depois. Nossa, Humberto, quanto tempo que eu não escuto dever de casa. Meu pai, será da minha época, tem dever de casa e acho que não tem mais isso. Falei, meu pai do céu, que saudade agora me deu, voltei o pano para dever de casa. Tem um provérbio inglês que diz assim, practice makes perfect, quer dizer, a prática leva à perfeição, então, é fazendo atividades que a gente aprende, então, vamos fazer essa atividade sobre esse texto tão curtinho, um texto que não tem nem cinco linhas, cadê? Quantas linhas tem lá? Nem contei. Vamos ver. Uma, duas, três, três linhas, olha só, pequenininho, textinho de três linhas, conseguiram tirar dez perguntas daqui, só que agora ele começa a fazer perguntas sobre os produtos, então, essa é a pergunta número três, olha o que ele perguntou, vamos voltar lá. A poltrona grande custa 232 libras e 99 centavos, ele quer saber se isso é verdadeiro ou falso, vamos lá, cadê a poltrona grande? Tá aqui, quer dizer, grande é relativo, né? Como assim? Grande, todas são, ah, tá, tem pequenininha, tem média, ah, é poltrona, eu tava olhando pro sofá, nossa, tá vendo como é que conhecimento geral, conhecimento gerais fazem diferença? Tem gente que não sabe a diferença entre sofá e poltrona, aí vai se enrolar aqui, ele quer saber o preço da poltrona, né, do sofá não, então, vou diminuir aqui pra gente poder ver todos, e ficou pequenininho, pronto, agora tem tudo aqui, então, tem três produtos diferentes, três ou quatro? Um, dois, três, quatro, nem três, tem quatro produtos diferentes aqui nesse catálogo, quais são eles? Quem sabe dizer? Quais produtos? É um sofá de três lugares, né? Um sofá, legal. Aí tem um outro sofá, que eu acredito que seja, é uma poltrona. Ah, então tem poltrona, dois produtos. Tem um sofá de dois lugares. Sim. Aí tem uma outra poltrona de um assento, e a outra poltrona, acredito que seja de dois, não entendi muito bem. É, tem sofá, tem poltrona, e tem mais uma coisa que não é nem sofá, sofá cama. É o sofá cama, olha lá como é que ele é comprido, olha lá, está vendo a figurinha, como é que está comprido ali na terceira de baixo para cima. E tem um puffzinho também, se eu não me engano. Esse é o quarto produto. Então, tem sofá, tem poltrona, tem sofá cama, e tem puff. Caramba, é uma loja bem variada, que tem quatro tipos de produtos diferentes. Então, o que ele perguntou lá embaixo? Ele perguntou na número três, eita, peraí que eu saí do... Pronto, voltei. Na número três, ele me perguntou o seguinte, ó, a poltrona grande, ela custa 222 libras e 99 centavos. Cadê a poltrona grande, hein? Tem uma poltrona pequena e uma grande, é isso? Ah, só tem... Cadê a poltrona? Ah, está aqui, né? A poltrona é essa aqui, ó. Aí tem duas poltronas. Uma é pequena e uma é grande. Então, a larga, é larga que fala? É a grande. Ah, large é a grande. Boa. Maravilha. Large, né? Lembra a palavra largo em português, não é isso? Large. Então, o desenho dela é um pouquinho maior. Então, eu acho que a terceira pergunta está se referindo a ela, ou não? Ele falou que a poltrona grande é 232 libras e 99 centavos. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, porque é o valor da outra, né? Perfeito. Exatamente. A que custa 232 libras e 99 centavos não é a grande, é a normal, né? Está só armchair, poltrona. Arm quer dizer braço. E chair, cadeira. ou seja, uma cadeira que você pode repousar os braços, né? Essa é a poltrona. Então, perfeito, conseguimos responder. Essa aí é falsa. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui para poder marcar e ajudar quem for assistir essa aula gravada, né? Para poder acompanhar a correção aqui. tem outra aula agora, Humberto, de 5 horas? 5 horas é conversation, nossa aula de conversação. E eu posso assistir também, né? Claro, fica à vontade. Nossas aulas são gratuitas, é só acessar o link no horário combinado de cada turma, ok? Perfeito. Então, recapitulando, dever de casa da próxima aula, questões de 4 a 10. Então, homework, deixa eu colocar aqui, homework, dever de casa, homework, para casa. Vai ser questões, questões de 4 a 10. Vocês vão responder para a gente corrigir na próxima aula. Esse material aqui está onde? Está no link que eu botei aqui no chat, mas eu vou botar aqui de novo e vou botar lá no nosso caderno virtual também para que vocês possam fazer o download desse material em PDF. Está aqui, eu botei aqui. Essa turma tem um grupo no WhatsApp também, para quem quiser acompanhar os avisos por lá. O link do grupo da turma está lá no link da nossa matrícula, quem não tem o link de matrícula, é esse aqui. Deixa eu botar aqui no caderno, também o dever de casa, no caderno virtual, para quem for acompanhar por lá. Pronto. Já botei. Hoje é dia 8, August. É isso. Pronto. Já botei a data lá. E botei também o dever de casa. Homework. Pronto. E agora, por último, eu vou entregar o link do grupo, da turma no WhatsApp. Na verdade, esse link é o link de matrícula, para você ficar devidamente matriculado no curso, receber as informações, receber todos os dados. se você quiser receber um relatório de aproveitamento, um acompanhamento personalizado, enfim, um cuidado mais pessoal, tem a opção paga da turma também, uma colaboração de quanto você desejar, tem várias opções lá. Nesse link que eu estou te entregando aqui, também tem essa opção. Porém, a turma é gratuita, para todo mundo acompanhar, é só acessar esse link aqui. Então, acabei de colocar o link de matrícula aqui no chat e a gente se encontra nessa turma de inglês instrumental na próxima quinta-feira às três e meia. E o link não tinha aparecido, deixa eu botar de novo. Matrícula. Matrícula. Pronto. A matrícula, lembrando, é gratuita também, ok? Não tem taxas de nada não, material gratuito, tudo gratuito. É só clicar nesse link que eu botei aqui agora que você fica devidamente matriculado. Não, o curso é o mesmo curso, né? Ele vai continuando, só que hoje eu entrei nesse material que eu não tinha entrado ainda na apostila. As primeiras aulas foram com materiais a bolso, né? E hoje estamos iniciando a nossa apostila das aulas, tá bom? Não começou nada, não mudou nada não. É porque as pessoas podem entrar no meio, né? E aí hoje eu fiz uma outra divulgação do curso, aí teve gente que entrou hoje, eu vi lá no, na FIS de matrícula, teve uma galera que entrou hoje, por isso que eu tô falando também com quem tá assistindo pela gravação, ok? Então qualquer dúvida sobre esse TV de casa, é só enviar lá no Google Sala de Aula e a gente troca juntos por lá. Obrigado pela presença, cinco horas sem aula de conversation, pra quem já fala. Obrigada, Fernando, muito boa a sua explicação, viu? Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, menina, tchau, tchau. Tchau.